Olá meus amigos um grande abraço a todos e hoje a coluna drone vai ensinar você fazer isso aqui ó o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Isso aí mostrado nada mais é que o retorno do drone ao home point através de um switch, ou seja, você não precisa desligar o seu rádio para fazer o drone voltar para o local onde ele decolou, para o home point. Então se liga na coluna que a gente vai mostrar para vocês. Tchau, tchau. Entra com a gente junto aqui no hobby e depois até se torna uma profissão e a gente convida você a participar desse momento também, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever e também deixa um like, por favor pessoal, dá bastante trabalho a gente fazer esse tipo de material. Por gentileza, então colabora com a gente aí que a gente sempre vai estar trazendo para vocês também conteúdo ligado a drones, tá bom? Vou mostrar o seguinte, no vídeo de hoje então nós vamos mostrar para vocês, continuando a série aí de configurações e testes e ajustes pós montagem aqui do F450, coluna 450 que nós já mostramos aqui para vocês. Nós vamos mostrar hoje para vocês como você pode fazer com que o drone volte automaticamente para o home point, ou seja, para o local de decolagem, sem necessidade de você desligar o seu rádio controle, tá? Por quê? Na configuração que a gente mostrou, era uma configuração muito elementar, né? Configuração lá do chaveamento lá no aplicativo da NASA Light. Então nós vamos mostrar para vocês o que hoje? Que é interessante você ter um recurso, uma chave para que caso você, por exemplo, perca aí o drone de vista, de repente, por exemplo, você não sabe se o drone está indo ou voltando do local que você decolou, né? Porque está muito distante, né? Isso acontece quando você está usando um drone, por exemplo, que não tem FPV, né? Passa aí 200, 300 metros e já não sabe se o drone está indo ou voltando do local aí, né? Qual é a proa que o drone está tomando, né? Então é interessante você ter aí uma chave que qualquer novidade você somente bate aqui na chave e o drone começa a voltar automaticamente e pouse, tá? Ele volta e pousa, tá? Foi o que vocês viram aí no começo aí do vídeo, tá bom? Então nós vamos mostrar isso para você, como você configura isso lá na NASA Light, lá no configurador da NASA Light, como você consegue fazer isso escolhendo uma chave aqui no seu rádio controle, tá certo? Então é bem facinho, tá? Vocês vão ver que é um recurso muito útil para quem está operando drones, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu escolhi o SWC, a chave de três posições aqui do nosso FlySky, para poder selecionar esse home point, tá certo? Bom, o dia não está muito legal, né? Para fazer isso, porque nós estamos aqui com o tempo bem nublado, tá? Está bem nublado mesmo, está ventando pra caramba, mas não tem o que fazer, tá pessoal? Eu tenho que viajar e eu vou precisar, estou produzindo bastante conteúdo antes de ser impossível aí de estar fazendo os vídeos para vocês, tá certo? Ponto de decolagem e home point, pessoal, é a mesma coisa, tá? É o nome em inglês para o mesmo local, tá certo? Beleza, então pessoal, olha aí na tela do computador como é que você pode fazer isso, que é bem facinho, olha aí. Bom, moçada, então nós estamos aqui no computador, tá? E vou mostrar aqui para vocês como é extremamente simples você fazer aí com que você configurar a sua chave para o retorno automático. Vocês lembram, pessoal, que quando eu mostrei aqui a configuração da NASA Light, a configuração aqui da nossa chave de três posições aqui, né? Então, só lembrando, tá? Nós vamos chamar aqui a primeira posição, posição do meio e terceira posição, tá bom? Então, nós definimos como? Definimos que na primeira posição, a posição GPS, na do meio, a posição ATTI, tá? E a terceira posição, o modo manual, a terceira posição aqui, mais embaixo, o modo manual, tá? Só recordando para quem está assistindo, começando a ver esse negócio agora, né, de drones e tudo mais, a posição GPS, recordando, a posição GPS, o drone fica estável no determinado local, tá? Batendo um vento e tudo mais, o drone vai manter aquele local, né, aquela posição. Aqui, no modo ATTI, esse modo, ele, o drone, ele fica estável, né, estável com os giros atuando no drone, para o drone ficar sempre estável. Porém, se bater um vento, por exemplo, o vento vai levar o drone embora, tá bom? Embora a maneira de dizer, né, ele vai acabar sendo, vai voando ao sabor dos ventos. E no modo manual, é aquele modo aonde, vamos dizer assim, o drone, você pilota o drone na unha, ou seja, no modo manual, é como se fosse um modo esporte, ou então, como se fosse um modo aonde você possa fazer até flips, rolls, você pode fazer manobras com ele. Então, por exemplo, você está lá com o seu drone assim, você deu a stick para a direita, ele vai virar para a direita e vai embora, tá? Ele não vai, a controladora não vai tentar retornar ele para voar reta horizontal, nivelado, tá bom? Então, o modo manual, vamos dizer assim, entre aspas, é o modo mais difícil para quem está começando. Geralmente, quem está começando, começa aqui pelo GPS, tá bom? Beleza, então? E aí, nós configuramos também o fail safe, né? Essa posição aqui de fail safe, vocês podem reparar que nós temos duas, dois locais aqui para, de fail safe, né? Duas posições de fail safe. Por quê? Uma, a gente define que, se caso o rádio, ele está em GPS agora, se caso você perdeu o rádio, né? Perdeu a conexão com o rádio, ele entra no modo fail safe. E aí, o drone volta sozinho para o local onde ele pousou, certo? E tem mais um aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar, nesse caso aqui eu já configurei, vamos deixar, você vai deixar aqui, essa chave de três posições, ao invés de estar no modo manual, você vai colocar ela toda para baixo, tá? Até, e aí você, colocando ela toda para baixo, você vai colocar esse simbolozinho aqui, esse cursorzinho aqui, em cima de fail safe. Você vai trazendo de manual para fail safe, igual eu mostrei lá, na configuração da NASA Light. Eu não vou mostrar aqui, porque nós já mostramos como é fácil de fazer. Então, você vai utilizando aqui o seu, no seu rádio aqui, a função de, você vai usar aqui a função subtrim, tá bom? Para poder definir, fazer com que o seu cursor, ele venha aqui para a área de fail safe, tá bom? Então, um fail safe vai ser um fail safe para, efetivamente, caso você perca o sinal do rádio, e o outro você vai utilizar, na chave de três posições, você vai utilizar ele como retorno para a base, tá bom? Muito fácil, simples demais. Certinho então, pessoal, tranquilo, né? Facílimo fazer, é, é, você tem que fazer apenas uma configuração, escolher a chavezinha lá no controle remoto. E agora a gente vai mostrar para vocês como é que fica na prática, como a gente pode definir aí, fazer com que, através de uma chave aqui, no caso a gente escolheu a chave número SWC3, né? Ou melhor, SWC, né? Na posição número 3, para que o drone retorne aí ao HomePod, tá certo? Lembrando mais uma vez, pessoal, se você curte drones, gosta do assunto, por favor, se inscreva na coluna drone. Bom, moçada, feita a configuração então, lembrando que nós vamos utilizar aqui o SWC, né? Na posição 3, para poder fazer o retorno, né? Por HomePoint, do nosso F450. Bom, primeiro, antes de mais nada, vamos ligar aqui o rádio, tá? E uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte. É super importante você deixar aí, não esquecer, né? De deixar com que o... Com que o drone ative, né? Ou melhor, trave aqui no HomePoint, né? Essa posição como HomePoint, tá bom? Então é muito importante você não esquecer desse detalhe, tá? Não vai ligando o seu drone e saindo voando à torta direito, que não vai dar certo, tá bom? Deixa então... Lembrando que... A configuração aqui do HomePoint, né? Ou melhor, a configuração de que a NASA já captou mais de 6 satélites É igual tá agora assim, ó, tá? Só o verde piscando. Beleza, então? Bom. Então, eu vou fazer aqui um teste rapidinho. Vamos fazer aqui, então... Nós vamos fazer um voo curto, né? Para poder não demorar muito, não estender muito o vídeo. Vamos até aquela posição lá e retornaremos, tá bom? O drone já tá configurado aqui para a posição de GPS, né? Na posição de GPS, como a gente tá vendo lá. E tá mais ou menos uns 10 metros de altura, tá? Beleza. Então, ó, o drone tá travadinho lá na posição, tá? Tá ventando bastante hoje. Bom, então vamos ativar, então, o nosso retorno automático, tá? Olha lá, a gente tá vendo lá que a... Não sei se dá para ver, mas o LED já tá piscando amarelo, tá? Ele tá fazendo a curva de retorno. Aproando o local que ele vai pousar. Percebam que ele fica parado durante aproximadamente 10 a 15 segundos antes de começar a descida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certinho então pessoal Pessoal o que que acontece aqui é o seguinte O que a gente fez nada mais é Do que nós forçamos Um fail safe Nada mais é esse retorno automático Nada mais é que uma Digamos assim um fail safe forçado Tá certo Tanto é que quando você perde o rádio Ele fica assim também Fica com essa piscada aqui tá bom Então pra poder retornar a fazer o voo novamente Você coloca aqui o seu switch para A posição de GPS e pode decolar novamente Tranquilão né pessoal Bem legal mesmo É um recurso além de ser muito Interessante né O funcionamento desse recurso também é muito útil Tá bom Então pra você que gosta de drone curte drones Por favor se inscreva na computadora Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau